Ah, seguinte! Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Beyblade pro canal e cara, estamos na final do torneio mundial de Beyblade, cara, sim, estamos na final e cara, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, vai acontecer a final aí e mano, eu quero muito que vocês deixem um joinha aí embaixo, mano, tem que bater a meta de mil joinhas pra série continuar, senão a série vai acabar, fechou? Tamo junto então, Mac joinha, manda um vídeo pra um amigo, pra vários amigos, aliás, mano, mais uma coisa que eu tenho que pedir pra vocês, é comentem aí quem vocês acham que vai vencer a final do torneio, comenta aí embaixo, pra gente saber se vocês acham que sou eu, comenta aí que sou eu, e se vocês acham que sou um outro, comenta aí qual outro que vai ganhar, beleza? Mas eu vou deixando pra vocês aí bem claro que a final vai ser um negócio que vocês nunca imaginaram na sua vida, vai ser bem diferente do que vocês pensam, fechou? Beleza, então, se for novo se inscreve, temos três vídeos ao dia, às 11h, às 13h e às 6h, muito obrigado a todos vocês que assistem todos os vídeos aqui do canal, sério, de coração, muito obrigado mesmo, cara, sério, 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 muito obrigado mesmo, cara, ajuda muito, vocês não tem ideia do quanto me ajuda, fechou? Então, é nóis, velho, é nóis mesmo, mano, mais uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês aqui, me sigam aí no Instagram, tá aí embaixo aí na descrição, me segue lá, curte minhas fotos e comenta alguma coisa sobre o Beyblade lá, que eu vou te responder, talvez, se for um comentário muito bom, então, beleza? Então, comenta lá, é nóis, velho, beleza? Joinha, comentário, se inscreveu? Bora pro vídeo, que tá muito louco. Tchau, 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 tchau. Aham, realmente, caramba, boa pessoal, é isso aí, mano, pode vir pra cá já, eu acho, eu acho que já pode. É pro lado ele pode. Ah, caramba, qual foi sua tática, o Khan? Eu sei o lançamento do Aricornio. Lançamento do quê? Aricornio. Ah, lançamento Aricorniano, você mesmo que disse que o nome era esse e o Gabu tá chorando. Calma, Gabu, você lutou muito bem É, Gabu, o único problema, cara, é que você perdeu Acho que você foi o adversário mais difícil que eu já enfeitei É, porque você ainda não enfrentou não, irmão Porque conseguiu enfrentar na final O negócio vai ser sério Falando nisso, cara Como é que o Bruno perdeu tão fácil pra você, Oxu? Sei lá, acho que o cara distraiu É, ou você gritou nele Mas fica tranquilo, cara Eu comprei uma pasta, cara Uma pasta que eu passei no cabelo E dessa vez eu não vou perder pra ninguém Nenhum de vocês, hein É, eu já perdi Calma, Gabu É, o lançador não já Não tá com o lançador no chão, não, cara Calma, Gabu, calma, Gabiru Calma, tá bom, cara Ó, você foi bem, cara Você chegou nas semifinais Onde muita gente chegou Mas você também chegou Ah, valeu É, tá bom Bom, agora é, cara A batalha mais insana Ó, eu já tô classificado pra final Porque venci a Rebeca Você canta classificado pra final Porque venceu o Gabiru Quer dizer, digo, o Gabu Ih, o Xu Korenai Tá na final Porque venceu o Bruno Mas, pensando bem agora Era pra ter mais alguém na final Porque ainda tem o Frida Laoya Será que ele simplesmente desistiu de Será que ele desistiu de chegar na final? Ou sei lá Porque eu não vejo ele faz tempo Hum, será que ele só foi em banda mesmo E não quis? Não sei Parece que tem algo muito estranho acontecendo nessa arena Mas, bom A final já vai ser hoje Então, boa sorte a vocês dois aí Porque essa final vai ser algo de se lembrar, hein Vai se lembrar mesmo Algo histórico E, mano, pra gente vai ser muito importante Então eu quero que todos levem muito a sério essa batalha Todo mundo, hein Uhum É, tudo bem então Agora, eu acho que a gente poderia parar um pouquinho Pra tomar um suco aí Descansar um pouco Antes de começar Eu vou tomar um refrigerante Antes de começar essa batalha Ô, por que que tá ainda a foto do Xu aqui? Pode botar o Khan agora, hein Eu percebi isso Tá É Mas é muito tempo Eu acho que o pessoal acha ser muito bonito, viu Xu? Deve ser, deve ser Mas por que que o Valt ainda tá aqui? É porque ele é feio Entendeu? Mas, bom Bom, vamos esperar aí Seja o que O deus do Beyblade quiser Caramba, cara Já passou uma hora E vai começar o torneio Afinal, cara Afinal, eu tô muito ansioso Calma, você acalma Cara, cadê a Rebeca aí? Cadê o Bruno? Ele deve entrar na plateia Tipo, não vem da plateia, né Assistindo Ah, deve tá Mas não importa Você ficar ansioso assim Não vai deixar Cara, eu não tô ansioso Presta atenção Botaram uma foto minha Que eu tô com cara de banana É, você parece trevoso Você é dark Tá bom Botaram o Khan chorando Aqui, ó É, aquele é bobão Você é chorão É, chorão Eu tava emocionado Cara, por que que você sempre bota um Xu assim? Ô Xu, o que que é isso? O que? Sempre botam você Botando a mão no cabelo No, 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 no Zinhozinho? Sei lá, mano Eu acho que deve atrapalhar a vista Será que não é mania sua Botar a mão no cabelo, não? É, pode tirar da frente do olho Ah, o que que é esse cara? É o Jinca Uou Faz tempo que eu não venho esse cara Provavelmente ele esteve aqui perto Em algum momento Não sei Sei que ele desapareceu do nada Bom, sem problemas Agora eu quero ver o que que eu vou fazer Eu quero ver se Se eu vou conseguir vencer esse torneio E imitar Igual meu pai fez na época Que ele era jovem, cara Bom, tudo bem Boa sorte a todas Melhor a gente ir pra arena Como é que tá a arena falando nisso? Epa, epa, epa A arena tá bem diferente, pessoal É, muito diferente Pera aí Tá muito estranho Isso eu tô com vocês Olha só Tem ó Tem uma foto minha Quer dizer Um vídeo meu Um vídeo do Khan E um vídeo do 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 Shu Kurenai Mas pera aí Por que tem um vídeo do Jinca aí E não um vídeo do Free? Ele tá na final Não o Jinca? Não sei Ah, complicado Faça ideia Bom, tudo bem Vamos lá pra arena Aliás Bom Eu não sei o que isso tá acontecendo Mas tá meio estranho Eu tô achando que essa final Tem alguma coisa de errado E aqui tá fechado É, na parte fechada Bom Vamos lá É, ô Cara, não é melhor se tirar essa roupa de frio aí Nem tá frio, mano Ah, é Eu sou Muito friozento Eu gosto Ah, ninguém é friozento Caramba, tem muita gente assistindo a gente É a final, né E foi anunciado no mundo todo Bem-vindos a todos A batalha final começará Em alguns instantes Entre Shukurerai, Shun, Goten e Free de la Oya Ah, o que? Pera aí O Fui desapareceu Pera aí Assim o Fui desapareceu Eu tinha certeza que ele tava aqui, galera Só que ele tava santo, então Ele desistiu Cara, ele não pode perder isso É muito importante Eu acho que eu vou atrás dele, pessoal Ah, não Eu vou atrás dele Ei Não tem como sair da arena Saiu É eliminado Tudo bem Então eu volto Cara, o Fui realmente foi eliminado daqui now Isso é muito estranho Você não tem Você não pensa nisso que é estranho? Eu acho Ele era muito bom Ele podia ganhar isso Bom, tudo bem Não importa Vamos lá Todos preparados? Então comigo, pessoal 3, 2, 1 Ready RIP 3, 2, 1 RIP 3, 2, 1 RIP 4, 2, 1 RIP 4, 2, 1 RIP Hã? O que? Hã? Nossa, Ben Zane sumiu, cara É Tá, Ben? Cara, a batalha é um ataque sensacional Isso não faz sentido Isso é um ataque aí todo mundo doceiro? Cara, não existe um ataque fácil pra perder o suman Eu sabia que tinha algo de estranho, cara O torneio mundial foi sabotado Ok Quem faz isso? Cara Alguém que não quer que a gente ganhe Ei Pertual Temos problemas técnicos Alguém Algum Alguma pessoa Assessor Que droga é essa? Que droga é essa? Ah não Que que é isso? Tchau 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 Tchau